Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Deixo a alma de vigia Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria A barca da fantasia A barca da fantasia Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Deixo a alma de vigia Alargo a linda arte A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria